Por exemplo, em relação às nacionalizações, eu, ainda antes de falar no 11 de Março, também quero referir, as nacionalizações que se dão a seguir ao 11 de Março, e é uma das primeiras medidas que o Conselho da Revolução, que é criado na sequência do 11 de Março e que ainda nem sequer tinha tomado posse formal, é uma das primeiras medidas que toma, as nacionalizações da banca lembram-me perfeitamente como é que coisa aconteceu, nós estamos a discutir a situação, temos connosco o Ministro das Finanças, que era o Silva Lopes, e o Governador do Banco, que é hoje o Presidente do Mundo Pio, e o Governador do Banco de Portugal, que era o Jacinto Nunes, e nós estamos a discutir a situação, se vinha-se a discutir, antes tinha-se a discutir, tinha-se elaborado o Programa Económico Mel Antunes, que apontava para uma possível nacionalização até 51% da banca, quando muito, era o máximo que apontava, o próprio PCP não defendia a nacionalização da banca antes do 11 de Março, portanto, tínhamos muitas dúvidas sobre isso, e eu lembro-me de ter ouvido os dois, mas tenho presente quem faz a afirmação final, que é o Silva Lopes, que faz a seguinte afirmação, bom, a situação é esta, vocês, há aqui dados que apontam para que provavelmente se deve optar pela nacionalização da banca. E o problema é este, ou vocês nacionalizam já, ou daqui a oito dias, se forem nacionalizar, nacionalizam para eles, não têm lá mais nada para nacionalizar, porque o dinheiro sim o todo. E eu sou um leiro, um ignorante em matéria económica, não sou aqui como o Rosado Luz que tem a formada econômica, eu estava ao lado e digo, o quê? Já! Com certeza! Se o problema é esse, se daqui a oito dias eu for nacionalizar e já lá tiver só para eles, nacionaliza-se já! E foi assim que nós tomámos a decisão de nacionalizar de imediato a banca e depois jusosu! 10 mãos a Deus!